Vamos no campeonato amador agora? Campeonato, eu posso fazer uma corrida de cada vez. Eu posso ir de campeonato. Vamos fazer as três corridas em sequência, né? Seguir o campeonato. Vamos ver se realmente o barulho do carro muda agora com o escapamento novo. Vamos ver se. 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 vai se. Vamos ver se. Vamos ver se. Vamos ver se. Já volto Beleza, Major? Não tinha necessidade de dar Essa freada forte aqui Não tem bezerro, dá para ele ficar longe Não tem bezerro, dá para ele ficar longe Não tem bezerro, dá para ele ficar longe Opa! Mesmo com os PPs sendo menores do que os outros carros Ele desenvolve bem esse carrinho Ele é bem firmio, não precisa mexer em nada Colocar peça personalizável nele é luxo Não tem bezerro, não precisa mexer em nada Não tem bezerro, não precisa mexer em nada O bote desenfreou demais ali, ainda bem que eu consegui pegar o espaço. Mano, eu acho que não tem esse Honda Fit lá no GT Sport, se não eu ia pegar para ver a diferença. Ah, aumentou um pouquinho sim o diâmetro do escapamento. Aumentou, aumentou, olha lá, aí está até azulzinho. Agora eu tenho que colocar o catalisador e o coletor, junto com a gente. Com o filtro de ar, aí melhora um pouquinho mais. Agora que está só com a ponteira. Acabou. Boa. Vamos para a terceira e última. Eu acho que ele dá a premiação da corrida e depois uma premiação a mais. O desenho era por completar os três eventos em sequência. Olha. Tardezinha. Farolete ligado. Cadê o farolete ligado? Está faltando luz, hein? Estrela ligado é em sequência dragando luz de estrelaxação. Ráp그렇 Gaga. Estrela ligado até os três eventos em sequência. Estrela ligada susp navy18. Tchau, tchau. 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 Eu soube pra caramba Então, isso é da hora, hein? Não ilumina nada É enjoadice aí ainda, hein, mano? Deixa eu me divertir, Fenix. Sai pra lá, pô. Eu tô vendo o replay aqui. Não, eu tô vendo o replay. É mesmo assim, pô. É mesmo assim, eu tô vendo o replay. Essa foi a corrida que eu fiz. Eu tô admirando a qualidade gráfica, mano, do jogo. Ah, ah, ah. Vê se o B-Spec ia fazer a anubice dessa. Você acha que o B-Spec ia fazer a anubice dessa daí? Não ia nada. Ah, ah. Jogaria ele até hoje de boa se eu não tivesse online. Ah, eu me contento com o offline, cara. Eu me contento bastante com o offline. Eu tô aqui. Ah, pra época o jogo era bonito, cara. O modo replay do Gran Turismo É o bagulho de outro mundo Se eu não me engano Eu acho que desde o 4 Ele vem bonito desse jeito Com o gráfico acima Ganhamos um Renucleo E eu ainda posso escolher a cor ainda Ah, tá de sacanagem Ainda posso escolher a cor ainda Do Bregu Knights Padrão amarelo A gente já tá tão acostumado com Com esse Cleozinho amarelo Vamos continuar com ele amarelo Vamos continuar com ele amarelo Às vezes já usar esse carro agora Não Vamos continuar com ele amarelo Vamos continuar com ele amarelo